Completar 40 anos de uma história de sucesso, sendo líder no segmento de automatização na América Latina, somente uma empresa com confiança e constante desenvolvimento em tecnologia poderia alcançar. Prazer, nós somos a PPA. Há quatro décadas iniciamos esta jornada com a certeza de que escreveríamos nossa marca no futuro da segurança. Unimos com olhar criterioso os mais seletos e talentosos profissionais com matérias-primas extraordinárias de melhor desempenho e durabilidade. E criamos a gigante PPA. O que começou com o propósito em oferecer um produto para praticidade e segurança, hoje se tornou um portfólio vasto com mais de 4 mil produtos, contendo itens de automatizadores para portões, portas e cancelas. Segurança eletrônica, catracas, controle de acesso, câmeras, eletrificadores de cerca, gravadores, interfones, casa inteligente e uma infinidade de sistemas com tecnologia de ponta. Para a PPA, a sustentabilidade é um importante pilar. 100% da nossa energia vem de fontes renováveis, com um detalhe primoroso. A PPA tem o certificado da redução de emissões de gases do efeito estufa. Um exemplo de ação de sucesso é o programa Lixo Zero, que tornou o lixo da fábrica inteiramente reutilizável. E nossa dedicação é exemplar. Já efetuamos o plantio de milhares de árvores, nativas e frutíferas. O objetivo contínuo e incansável da PPA é entregar soluções para a segurança dos seus bens mais valiosos. Os seus clientes, colaboradores, sua família e você. Nosso propósito é ser acessível, com preço justo e qualidade elevada. PPA é uma empresa brasileira com matriz em Garça, planta fabril em Manaus e centros tecnológicos em Garça, Santa Rita do Sapucaí e na China. A PPA está presente em mais de 50 países, com centros logísticos em lugares como Colômbia, Estados Unidos, México, Espanha e Chile. Se você está com a PPA presente em seu dia a dia, então fique tranquilo, você está seguro. Todos os dias, 24 horas, nos mais variados sistemas, nós estaremos sempre lá, discretos e eficientes, cuidando do nosso valor maior, a sua segurança. Abrindo passagens para o futuro, essa é a PPA. Abrindo passagens para o futuro, essa é a PPA.